This is Dino Music Production 8 Você tá na minha mira, sua cabeça vale muito Com dinheiro não brinco, eu mato sem pensar Me ama então atira, afinal esse é o intuito A temporada começou e sou eu que vou caçar Eu que decido o meu jeito, a Zeninha eu já não mais pertenço Considerado infortunado, vou provar que ele tava errado Sem meu poder amaldiçoado, e quem disse que isso me impediu Pra quem disse que eu não valia nada, é porque não me vi Qual arma que você quer que eu mate você? Pois eu domino todas, então pode escolher Por você, por sua grana, eu arrisco minha vida Me saudava, prédio só cumprida Receba que o seu tempo compensa Vindo de um caçador de recompensas Valorice de forma imensa E ache uma maneira que você sempre vença 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Recompensas virão E portanto eu não paro, eu quero o próximo chamado Desperde um, dois, três, minha energia sempre é zero Ok, ok, eu já tenho meu óbvio e preciso de um fã Já sei, eu vou atacar quando eles não estão esperando Em campo, de um lado pro outro parece que eu danço Já douro gosto porque seus olhos não tão me acompanhando Desde o início da fata, suas costas já estavam expostas Não sei que você não se mostra quando dizem ser Porque que eu só vejo várias partes Se eu fizesse uma aposta, minha grana já estaria posta E você vai morrer, se eu fizesse Seu amiguinho que tu já tinha morrido, mas só me causaria problemas Não posso esquecer do objetivo, quando eu digo o que eu só preciso Com isso pra que não se esqueça, olha meu alvo com uma bala na cabeça E sepa que o seu tempo compensa Vindo de um caçador de recompensa Eu valorizei de forma imensa E ache uma maneira que você sempre vença Um, dois, três, altos no chão Uma, duas, três, recompensas virão Eu não vou amaldiçoado Prefiro termo abençoado Não são vocês que devirem seu soprar Um, dois, três, altos no chão Uma, duas, três, recompensas virão E portanto eu não paro Eu quero o próximo chamado Esperte um, dois, três, minha energia sempre é zero Deixei vários alvos no chão Alvos no chão Alvos no chão Deixei vários alvos no chão Eu não sou amaldiçoado Prefiro termo abençoado Eu não sou amaldiçoado Prefiro termo abençoado E portanto eu não paro Eu quero o próximo chamado Esperte um, dois, três, minha energia sempre é zero